Música Fala moçadas, estejam todos bem vindos a mais uma gameplay Na verdade faz tempo que eu não trago mais uma gameplay aqui de modrunner né Um game sensacional que você anda aí num local que só tem lama praticamente Você patina com esse caminhão, com o que você tiver né Você patina 3x4 né Então, estou trazendo uma gameplay hoje aqui para vocês me acompanhar Porque acredito eu que vocês vão estar gostando também né Porque, sem mentir galera, é um game muito legal Olha aí ó, eu gosto muito desse jogo aqui ó Faz tempo que eu não trago ele aqui Mas então, vou estar trazendo para vocês aqui em primeira mão agora tá Enquanto isso, deixe o likezão, se inscreva no canal Para nós trazer mais gameplays aqui para vocês E também comente aí se vocês querem mais vídeos desse jogão aqui ou não Quer fazer o download, clica na descrição que de repente vai ter um link aí para vocês Tá, então vem com nós aqui e vamos estar dando sequência Vou aqui só dar partida no gato Olha aí ó Beleza Agora aqui ele explica para você Engate o guincho em outro caminhão para fazê-lo seguir você Beleza Olha aqui ó Vamos fazer isso aqui certinho Aí, agora vamos dar partida no outro lá também ó Para ele também ficar Aí ó Pronto Tá ligadinho Agora vamos já bloquear o nosso aqui também Mudar de câmera né Vamos Bloquear, deixar tudo no jeitinho E só chamegar E vamos ver como é que vai ir as coisas agora galera Esfrear, claro né E vai embora Tem uma missãozinha aí bem longa pela frente aí ó Passar por local cheio d'água aí galera Olha, olha, olha Top demais né Esse caminhãozão aqui é só no fundo e só por Deus mesmo velho Olha Só que sofre hein Sofre demais velho Tem que destercer para lá e para cá esse aqui ó Se você não destercer eles eles não saem galera Olha aí ó Só que é isso que deixa a adrenalina né O jogo já é para isso É para você É Atolar mesmo Olha aí ó Que coisa sensacional Olha onde ele passa Quer ver? Vou fazer aqui um esquivar aqui um pouquinho para vocês verem ó Ó onde está o sapeno da frente Ali viu? Ó Olha aí Estão vendo isso galera? Olha, olha só Viu em cima de umas pedras aqui agora Agora aqui ó Eita Olha só lá para trás lá Olha só lá para trás lá o tanto de rastro que ficou Incrível né galera É incrível mesmo Você está doido Aqui ó A gente tem que passar aqui por cima Aqui é um local muito perigoso Tem umas pedras aqui no meio que vocês não tem noção galera O jogo está mandando ela passar ali mas eles não podem passar bem aqui nesse local São um pouquinho mais do lado Olha aqui água corrente Eu joguei esse jogo aqui cara Muito já esse jogo Muito mesmo Esse jogo aqui ó Vale a pena estar jogando ele diretão aí galera É incrível É uma dinâmica Eu não sei porque os caras não trazem mais game assim Ou vocês sabem que tem algum game parecido com esse aqui Se vocês sabem aí Comenta aí como eu estou trazendo gameplay Eu sou apaixonado por jogo assim galera Sou apaixonado por jogo assim galera Ah não é queria encavalar agora Eita É que tem uma pedrona Só vai para cá Então o outro vai enroscado Eu quero ver isso aí Terra floxa aqui cara Um barro meio podre aqui É para lá que não é tranquilo Menino Acho que agora o caminhão sentou Agora o caminhão sentou Eita Aonde nós viemos parar galera Olha o pneu Olha o pneu da frente Rapaz Que que é isso Olha o pneu Olha o pneu Menino Olha da onde esse caminhão saiu Olha o bichão empinando Olha Brinca para ver Aonde esse caminhãozão que foi E saiu Olha Olha o buracão que ficou lá Você está é doido Aqui na frente Onde nós estamos indo Então é um local muito perigoso Mesmo para estar se passando Mas Vamos estar tentando tirar de letra aqui Para fazer uma boa letra Verdade Tem que fazer uma boa letra Aqui galera Incrível 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 Eu amo esse jogo Aqui ó Esse local O GPS do jogo Marcou errado Ele manda você passar Dentro de uma pedrona Para vocês terem uma noção Então aqui está errado Olha lá Onde ele está mandando passar Mas eu vou tentar quebrar aqui por cima Que não vai passar direto Dentro da água lá também Porque o local aqui Galera Não é que ele fala não Mas é fundo Ali tem uma pedrona de ponta E eles quiseram fazer isso Eu acho que para judiar mesmo Então aí ó Acho que eu estou pegando Ele é Tipo um canal que tem aqui Mas é um canal Tipo Muito Como é que eu vou dizer para vocês Ele é Igual uma valeta Mas que é fundo E não tem como subir reto Ele é um Tipo um buraco quadrado Entende Olha lá Caiu lá dentro de novo Aqui você tem que ter a mania Deixa eu desbloquear E bloquear Desbloquear E bloquear De repente Consegue Olha aí ó Viu Tem que fazer isso aí Incrível né Se vocês querem fazer download Está aí rapaziada Tem na descrição Eita Vai querer sentar agora Olha só Menino é bonito mais Olha o jeito que faz pneuzão Esse game aqui ó Fala a verdade para vocês galera Deveria ter mais igual a ele Tem aquele outro lá RTH Não esqueci lá Você sabe o novo game Que eu posso exigir aí no canal Lá é com multiplayer né Mas ele Não é tripola não Mas eu não chego nem nos pés Esse aqui velho Esse aqui é bruto no último mano Pra mim Esse aqui é um dos melhores De simulação assim De lama Não sei Se vocês tem algum em mente Que dá para jogar no celular Fala para mim aí Que eu vou estar trazendo aqui No canal também tá Aí estamos chegando já no destino Prontinho Cheguemos já Então é isso aí galera Agora o resto fica Para a próxima gameplay Não sei se vocês vão Querer assistir mais vídeo Qualquer coisa comente Posso estar trazendo mais missões Aqui para vocês também Deste game Ele é um game incrível Então Se você quer mais gameplay Deixe o like E comente Que quer mais gameplay dele Tamo junto É nóis Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto